Salve, salve, amigos! Um VaptVupt rápido aqui, hoje não gravei vídeo para o canal principal, né? Aliás, para nenhum canal gravei vídeo hoje, mas a gente veio fazer um VaptVupt rápido aqui para informar que está tudo certo entre São Paulo e o jogador Erinson, tá? Ex-Botafogo, sem travante, um jogador que eu julgo muito bom, tá? Sem travante de força, assim, fisicamente ele parece muito Hulk, tá? Jogador que estava no futebol português, não estava sendo tão aproveitado lá, né? Surgiu o interesse do São Paulo e do Coritiba e o jogador fez de tudo para jogar no São Paulo, por isso que vai dar certo, na próxima semana ele deve ser anunciado de forma oficial. Tá bom, galera? Seguinte, o caso dele foi meio parecido com o caso do Rato, né? O Rato também fez um grande esforço para jogar no São Paulo, assim como o Erinson, tá bom? Jogador que vai chegar para o empréstimo de uma temporada aí com valores fixados, ok? E eu acho que ele vai ser útil ao longo do ano. Sabe por quê, galera? Vamos imaginar um cenário, a gente está vendo tudo o que está acontecendo aí, as contusões, né? Já perdemos Ferraresi, Rafinha machucado, Igor Vinícius machucado, a gente está com vários desfalques aí já no primeiro mês do ano, né? Vamos imaginar aí que quando as competições afunilarem, se acontecesse alguma coisa com o Caleri, quem ia substituir o Caleri? Ah, Jovo, o Galopo fez dois gols. O próprio Galopo, ontem, depois do jogo, falou que ele não é atacante, é meio, ele fez dois gols, gente, mas... Né? Fez um gol debaixo do gol, numa ótima jogada do David, né? E fez um gol de pênalti, tá? Não é do Galopo, todo mundo que manja um pouquinho de futebol ontem, percebeu que ele estava perdido jogando com o centroavante, né? Então a gente não tem esse centroavante. É importante sim, porque se acontece alguma coisa com o Caleri, a gente vai ter alguém aí pra substituir o Caleri, a altura dele aí, eu julgo um bom jogador. Aliás, é um jogador também que pode fazer as beiradas de campo. Se o São Paulo precisar de um jogador a mais de força, né? Vai estar o Erisson lá. Eu acho que o elenco aí, velho, é... Vai estar bem fechado com essa contratação aí, né? Lógico, eu gostaria que o São Paulo tivesse trazido um lateral de verdade, um lateral esquerdo aí pra disputar com o Wellington, né? O Caio Paulista, que também já tá confirmado, já. Só falta aparecer no BID. É um cara que jogou de lateral esquerdo, algo que foi uma invenção da cabeça do Diniz, né? Porque ele é um ponta de verdade, né? Na realidade, ele é um ponta. O Diniz inventou o Caio de lateral. Mas vamos ver, né? Eu acho que o São Paulo tá com um elenco esse ano aqui, por tudo que eu tô vendo, o elenco mais confiável do que o elenco do ano passado. Tá? Por quê, Joa? A gente tem um goleiro esse ano. Tem um bom goleiro que é o Rafael, já mostrou ser um bom goleiro. A zaga está muito melhor. Apesar de a gente ter perdido aí nosso... O Ferraressa tava jogando muita bola, né? Ainda tem o Alan Franco. Arboleda. O Beraldo mostrou segurança no jogo de ontem. Então a gente tá muito bem na zaga esse ano aqui. Eu acho que o São Paulo vai fazer aí. Tem tudo pra fazer uma temporada melhor, né? Não é questão de se iludir. Eu acho que o São Paulo tem mais condições de fazer uma temporada melhor esse ano. Tá bom? Deixa o seu comentário aí. Tamo junto. É nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. Inscreva-se no canal. Tamo junto. tchau tchau.